Um certo homem numa estrada, ele passava, pois ele era mensageiro de muito amor. Missionário que pregava o evangelho, ganhando as almas para o reino do Senhor. E a meia da estrada, ele avistava, o menino sentado sobre o chão. Ele passou, nem sequer ele olhava a sua viagem, o missionário continuou. Dias depois já tinha caído a tarde, o missionário pra sua casa voltava. E o menino sentado no barranco, para ele o missionário perguntava. Menino, o que você está fazendo aqui? Dias atrás, quando por aqui passei, você estava sentado aqui na beira da estrada. Agora estou voltando novamente e você está aqui outra vez. Oi, seu moço, eu estou esperando meu paizinho, que saiu de casa faz muito tempo. Ele saiu montado num cavalo, igual a esse do Senhor. Mas eu espero ele todos os dias aqui. Até hoje, ele não voltou. Passados dias, o missionário ali passando, olhou de longe, o menino não avistou. E viu uma fraca pintada no local, bem dormindo os espíritos e chorou. O menino que esperava pelo pai, certo dia veio a morte e a ele levou. Quando fez três dias recepultado, em sua casa o seu pai aleixerou. A que vinda-se o exemplo é uma história, todos os crentes nela devem de meditar. Pode ser que em qualquer momento, nosso Mestre Jesus Cristo vai chegar. Assim pode acontecer, viva o menino. Veio a morte, mas ele estava esperando. Até mesmo o lugar ali nos afirma, que ele saiu quando o pai estava chegando. Viva o menino. 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 Com lágrima saiu, subindo altas montanhas, desejando E quando encontrou, tremendo de frio e toda machucada, foi-se a chorar. Eu irei procurar minha velha perdida, subirei aos montes, arriscando a vida, talvez eu acharei. Eu irei procurar minha velha perdida, subirei aos montes, arriscando a vida, talvez eu acharei. Eu irei procurar minha velha perdida. O Pentecoste não se compra com dinheiro, é preciso que o crente se recorra a Deus primeiro. Fazendo isso, tudo pode correr bem, pra receber Pentecoste fica em Jerusalém. Eu sou Pentecostal e tu, eu sou também, quem não é Pentecostal fica em Jerusalém. Eu sou Pentecostal e tu, eu sou também, quem não é Pentecostal fica em Jerusalém. Naquele dia lá em Jerusalém, os crentes se reuniam para receber também. E se você ainda está esperando, fica firme meu irmão, que Jesus está batizando. Eu sou Pentecostal e tu, eu sou também, quem não é Pentecostal fica em Jerusalém. Eu sou Pentecostal e tu, eu sou também, quem não é Pentecostal fica em Jerusalém. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Antes que venha os maus dias e venhas dizer, não tenho neles contentamento. O Pentecostal, nos dias da tua mocidade. O Pentecostal e tu, eu sou também, quem não é Pentecostal fica em Jerusalém. O Pentecostal e tu, eu sou também, quem não é Pentecostal fica em Jerusalém. Oh, lembra do Teu Criador, antes que venha os maus dias e venhas a dizer. Não tenho neles contentamento, agora chegou o momento do Evangelho anunciar. Oh, mocidade, não deixes passar os dias, pois Jesus de ti precisa para o campo trabalhar. Quando Ele vir, não tem hora e nem momento, Ele quer ver seus talentos, quanto o nosso é grande hoje. Oh, lembra do Teu Criador, antes que venha os maus dias e venhas a dizer. Não tenho neles contentamento, agora chegou o momento do Evangelho anunciar. Nós estamos repartida, aqui não vamos ficar. É no trem das boas novas, que nós vamos viajar. Um adeus iremos dar, a este mundo cruel. No tremzinho partiremos, com Jesus morar no céu. Jesus Cristo é, o maquinista deste trem. Viajaremos cantando, com destino a Jerusalém. Jesus Cristo é, o maquinista deste trem. Viajaremos cantando, com destino a Jerusalém. Já está chegando a hora, no trenzinho viajar. Quem não tem sua passagem, há tempo pra tirar. O preço desta passagem, Jesus Cristo já apagou. Com o sangue que meteu, quando a luz desviou. Jesus Cristo é, o maquinista deste trem. Viajaremos cantando, com destino a Jerusalém. Jesus Cristo é, o maquinista deste trem. Viajaremos cantando, com destino a Jerusalém. Viajaremos cantando, com destino a Jerusalém. No trenzinho tem muita gente, mas cabe você também, pra esta linda viagem, pra Nova Jerusalém. Jesus Cristo é o maquinista deste trem, viajaremos cantando com destino a Jerusalém. Jesus Cristo é o maquinista deste trem, viajaremos cantando com destino a Jerusalém. Jesus Cristo é o maquinista deste trem, viajaremos cantando com destino a Jerusalém. No sepulcro de Jesus, virou a pedra removida, que o anjo assim falou. A quem buscais mulheres? A Jesus crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Quando os discípulos chegaram, ficaram muito assustados, virou a pedra removida, e o anjo estava sentado. A Jesus crucificado. A Jesus crucificado. Ainda que a terra se muda E se as ilhas cobertou o ar Ainda que não haja claridade Minha esperança é o teu Jeová Ainda que a figueira não floresça E na videia frutos não há E as ovelhas sejam arrebatadas Nem haja vacas mais nos currais Eu todavia espero no Senhor No Deus do céu, no Deus de o mar Música Se desce as trevas cobrir toda a terra E se as águas não ir para o mar Nem vi nos campos, não vejo as lindas flores A minha rocha é o teu Jeová Ainda que a figueira não floresça E na videia frutos não há Que as ovelhas sejam arrebatadas Nem haja vacas mais nos currais Eu todavia espero no Senhor No Deus do céu, no Deus de o mar No Deus do céu, no Deus do céu Talvez Cristo venha e venha Talvez Cristo venha e venha Vindo ao pé da aurora Se você, meu irmão, não estiver preparado Tu não sobe agora Talvez Cristo venha e venha Vindo ao pé da aurora Se você, meu irmão, não estiver preparado Tu não sobe agora Talvez Cristo venha e venha Talvez Cristo venha e venha Vindo ao pé da aurora Se você, meu irmão, não estiver preparado Não sobe agora Talvez Cristo venha e venha Vindo ao pé da aurora Se você, meu irmão, não estiver preparado Se você, meu irmão, não estiver preparado Não sobe agora Muitas vezes o crente aqui Só passa a simulação Mas para vencer as lutas Somente na oração Talvez Cristo venha e venha Vindo ao pé da aurora Se você, meu irmão, não estiver preparado Não sobe agora Talvez Cristo venha e venha Vindo ao pé da aurora Se você, meu irmão, não estiver preparado Não sobe agora O crente tem que esperar Jesus Cristo em oração Mesmo que seja em casa Ou lá na congregação Talvez Cristo venha e venha Talvez Cristo venha e venha Vindo ao pé da aurora Se você, meu irmão, não estiver preparado Não sobe agora Não sobe agora Se você, meu irmão, não estiver preparado Não sobe agora Se você, meu irmão, não estiver preparado Não sobe agora Você, meu irmão, não estiver preparado Você, meu irmão, não estiver preparado Em minha vida Em minha vida, comecei a chorar Se viesse agora Aqui nesta hora A morte me buscar Seria melhor Do que viver só Triste a caminhar Volte para mim Ó bolso querido Em Jerusalém Eu tenho saudades Da tua cidade Quero ir também Volte para mim Ó bolso querido Em Jerusalém Eu tenho saudades Da tua cidade Quero ir também Vi pelo caminho Os passarinhos Cantarem assim Ouvi as cascadas E as verdes matas Olhei para o céu Ouvi uma voz Que dizia assim Além do além Eu sou Jesus Que carreguei a cruz Em Jerusalém Volte para mim Volte para mim Ó bolso querido Em Jerusalém Eu tenho saudades Eu tenho saudades Da tua cidade Quero ir também Eu tenho saudades Da tua cidade Quero ir também Eu tenho saudades Graças a Deus Graças a Deus meu Pai Graças a Deus Senhor E a noite E a noite da minha vida Numa canção Ela se transformou E a noite Da minha vida Numa canção Ela se transformou Porque a noite Da minha vida Numa canção Ela se transformou Graças a Deus meu Pai Graças a Deus Senhor E a noite E a noite da minha vida Numa canção Ela se transformou Graças a Deus meu Pai Graças a Deus Senhor E a noite da minha vida Numa canção Ela se transformou E a noite da minha vida Numa canção Ela se transformou E a noite da minha vida Numa canção Ela se transformou O certo moço saiu De sua casa querida Deixando seu pai e mãe Pra outras terras partir Pedido sua herança Tudo que lhes pertencia Espanchou sua herança Em todo o dia da vida Naquelas terras estranhas Passando fome e frio Aí então se lembrou Da sua terra querida Tendo acabado o dinheiro Os seus amigos fugiam Mas hoje eu voltarei Pra minha casa querida E tornando em si mesmo vice Quantos jornaleiros de meu pai Tem pouco abundância E eu aqui pereço de fome Mas hoje mesmo eu irei ter com meu pai E direi Pai 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 Vem que encontro o céu se contra ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Mas faça-me como nos teus jornaleiros Volta meu filho Volta meu filho Pra tua casa querida Já que gastar Já que gastar subjetinha Já que gastar subjetinha Em toda orgia da vida Vem toda orgia da vida Volta meu filho Teu pai Teu pai espera por ti Pra tua casa querida Ele espera por ti Senhor, ensina-me Deus mandamento, dai-me sustento, faz consolação Aqui estou, diante de ti prostrado Ajoelhado em um homem de oração Senhor, aqui estou no seu altar Os meus olhos estão cansados de chorar Porque peguei, estou aflito, amargurado Os meus pecados, queira Deus me perdoar Senhor, ouve-me a súplica agora Estou cansado deste fardo carregar Arrependido, eu já estou disposto Nos seus braços, minha alma te entregar Arrependido, eu já estou disposto